Quando não há compaixão, mesmo um gesto de ajuda E pensar da vida e daqueles que sabemos que amamos Quem pensa por si mesmo é livre, e ser livre é coisa muito séria Não se pode fechar os olhos, não se pode olhar pra trás Sem se aprender alguma coisa pro futuro Olhei, escondei e chorou, olhei pela janela O sol é um só, mas quem sabe são boas manhãs Não precisa ver se não for pra ficar Pelo menos uma noite e três semanas